Hoje vou contar a vocês a história de um caipira americano. Nos tempos em que as caravanas iam para o cérebro faroeste. Nos tempos em que as tascarroças cobertas, vagarosas, se arrastavam pela poeira das estradas. Mas esse tal de caipira me contou que houve uma caravana que bateu o recorde de velocidade numa travessia. Isso foi em 1848. Não, talvez fosse em 1849. A caravana ia deixando o estado de Nebraska e entrava pela Flórida. Ah, espera aí, não. Acho que não era Flórida. Ah, é, era Pensilvânia. O caipira era o guia. Ia na frente procurando o índio. O cavalo dele se chamava Comiunha. Porque quando ficava nervoso, comia as unhas todas. A caravana ia seguindo a passo arrastada por perto da cidade de Búfalo. Quando, de repente, foi avistada pelos índios peles vermelhas. A caravana ia se chamava com a de Búfalo. O que? Num instante, de todo o lado dos Estados Unidos Apareceu índio que nem formiga Índio de todas as tribos daqueles arredores A tribo dos Pé-Preto A dos Remendados A dos Birimbau E até o índio da tribo dos Pate-Bola Depois chegou o cacique, cara na chuva E ele soltou o grito de guerra 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 Oink! Índios! 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 Fuck! Fuck! Arrgh! 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 Mas de repente acabou-se a munição, a coisa ficou mesmo preta Não havia salvação, perdidos, fritos, cercados, massacrados Ei, para aí pessoal, um momento, quando não havia mais esperança, aparecia um ciclone Daqueles que rodopiam, levando tudo pelos ares Tal qual um desses aspiradores elétricos, pois não é que o tal de ciclone Pegou a caravana inteirinha pelos ares, gente, cavalos e até as carroças E levou tudo por cima das planícies e das montanhas Uns caíram no estado de Oregon, outros em Nevada Alguns na Califórnia e uns um pouquinho mais para lá da Banda do Mar Bem, foi isso que ele me contou, acredite se quiser